Olá meninas Mais um dia que eu aproveitei para fazer vídeos Portanto, vocês vão ver assim Durante Uns vídeos Estou ficando azul A sério, isto não é normal Pronto Assim, há uns dias Eu fui a Espanha, a Badajoz E comprei umas coisinhas Não é Não eram propriamente saltos Porque Quer dizer, eu pensei Eu fui lá pensar que já era depois de Natal Estou a ver que eram saltos Depois lembrei-me que eles lá fazem Tipo, prendas de Natal mais à frente Mas a verdade é que tinha coisas em saltos Então foi fixe Mas algumas, tipo Só algumas é que foi em saltos Outras não foi Então, é isso Vamos a ir De Bijuteria E trai-lhe assim, bijuteria Quer dizer, cabelo Eu comprei Eu não sei se vocês já viram noutros vídeos Vocês conseguem ver Tipo, não conseguem Mas eu tenho um elástico Tenho um puxo Com uma cena dourada Que se enfia aqui E que se vê só cena dourada E não o puxo Depois, eu comprei assim, tipo Ah, esse puxo foi um herói mais Comprei esta bandeleta Bandeleta Que vem com mais estas Que é espetacular Tipo, um herói e meio Isto tudo Mais esta Ah, se não falta nenhuma Eu não sei E é muito fixe É muito fixe Porque vocês podem fazer uma coisa Que eu curto vai fazer Porque é Juntar Estou a fazer tipo Assim, aquelas Relates Assim, eu acho Para agir E com isso Agora está um bocado estranha Porque A outra ficou cá Mais à frente Mas, bem Não sei Continuem Eu sei Muito fixe Porque é assim É um cabelo É um tanto Quanto Pro Esquisito E eu gosto De fazer Tipo, faço Rápido-cabal Quanto ele está Assim Uma maluquinha Da cabeça Mas, para não Ficar aqui Porque eu fico Facilmente aqui Com aqueles cabelinhos Novos No ar Eu gosto De usar Bandeletes E estas São muito Fixes Porque elas Têm pentes Esta não é a melhor Cor Para vos mostrar Também Têm pentes Elas não são Fortes Vocês estão A espera Que isto vá Segurar Tipo Vizinha Se eu tiver Se o cabelo Solto Metesse E ela Segura Não Não Segura Elas são Fraquinhas Também Um euro e meio Portanto Mas, para este sentido São Brutais Depois Comprei Também Mais uma vez Um euro e meio Estes lacinhos Que eu achei Muito fofos Tipo Este aqui É assim Um bege Tem assim Rames E brilhantes Não sei o que E estes aqui São Tipo Rosados Assim Um branco Assim Por o lado Mas pouco rosado E são muito cheiros Porque eu Uso boate Cenas Assim Neste tipo De cores Então São um bocado Ou 8 ou 80 Tipo Sou capaz De me esticar Açuda de preto Ou então Sou capaz De andar Toda de branco Tipo Mas pronto Mais uma vez Por um euro e meio Comprei Tipo estes Bobby pins Todos E tinha aqui Mais Só que estão Na minha bolsa E são meio das índices Porque assim São castanhos Às vezes eu gosto De os ver Assim Coisas Estranhas Mas pronto Mas são meio das índices E tem aqui este Irisado Qualquer coisa Sem parecida Aqui com Pequinhos Pequinhos não Com Tipo Ondinhas Então são muito fixos E são muito fortes Tipo São muito Bué Bué Fortes E por um euro e meio Oh Que fixos Então são ótimos Vão lá Que realmente Vale a pena Eu vou continuar Tipo maquilhagem Até ir à roupa Depois Na Sephora Não te brincar Na Sephora Eu comprei A NECA 2 E assim Eu ia Na ideia de comprar Uma paletinha Da Tufeste Acedei lá E depois pensei Eu acho que não vale a pena Tipo A paleta que eu ia comprar Depois olhei para as cores E pensei que não valia a pena Estar a pagar por ela Porque eram cores Que eu tinha muito E que não eram Sinal do outro mundo Embora depois Mais tarde Eu tenha visto Uma review Da paleta Da Tufeste Que tem Nome de doces E eu fiquei Urgh Por que é que eu não encontrei Tipo Eu tinha comprado Na vez desta Mas de qualquer forma Essa é fenomenal Eu tenho a NECA DOOM Eu vou mostrar Mas vocês já devem estar cansados De saber Como é que ela é Eu tinha já A NECA DOOM Eu sempre Que via reviews Ou algo assim Eu sempre achava Tipo Tenho um O que é que eu vou fazer com a 2 Aquilo deve ser tal Muito igual Mas não Sinceramente Eu prefiro Muito mais a 2 A 2 tem Vocês Por exemplo Tem um Uma coisa iluminadora Mate Que para mim Eu acho que é algo Que falta Falta muito Eu gosto bastante Prefiro Tem tipo Vários iluminadores Assim Ótimos Tem um cinza Verdadeiramente cinza Que é lindo Que é a minha cor preferida Que é Pistol Tipo O que não dá bem para ver Mas isso é um acinzentado E a Cinza De outra paleta Vocês quando olham para ela Parece clara Mas quando metem nos olhos Fica muito escura Eu não gostava muito disso Então Essa realmente Eu Pessoalmente Tipo E eu sei que há pessoas Proferem a primeira Mas eu gosto mais desta Da segunda Gostei muito E tem Tinha usado sempre Desde que eu a comprei Tenho usado sempre Depois Também da Sephora Comprei o Isto aqui Que é O meu preferido O desmaquilhante À prova d'água Epá Este tem um de burro joar também Mas Mil vezes este Sinceramente Sinceramente Mil vezes este mesmo Na Na Douglas Comprei Este verniz Dessa É mesmo Fixo É mesmo lindo Eu não sei se vocês conseguem ver É mesmo giro As minhasinhas estão horríveis Porque já o pus há algum tempo E andei a lavar E não sei o que mais Mas fica tipo Esta cor Estão a ver É mesmo giro Eu gostei mesmo Eu falei tipo Está aqui Cinco estrelas Ainda nessas Comprei Um batom Da Gama Breaking Down Que é um dourado Que é assim Em que ele Ele pode dar um tom A uma do lado Dos seus lábios Um dourado Ou algo assim Mas a realidade Que ele deixa lá É glitter Dourado E eu Eu sei Eu tenho o gloss Do Lime Crime Dourado E estou a ficar Azul Os prontos E sequer as cores Estão assim a passar Pela minha janela Eu tenho esse dourado Mas ele é muito pigmentado E assim por ele A luxo e mais coisas Eu achei Fenomenal este Eu gostei imenso E foi Não sei Quando é que foi Quanto é que foi Mas é muito Foi muito barato Então eu sei Este é uma boa compra Já usei E gosto bastante Chama-se A Piece of Forever É o número 01 E eu aconselho Não é um batom Que vocês metam E fiquem Eternidades com aquilo Não é Mas é muito chíria A estratégia Para complementar Outros batons Para colocarem Um pouco de brilho Uma coisa assim Na essence Então A minha bateria foi Se entretanto Minha bateria A memória Foi se entretanto Eu tive de passar Tudo para o computador Demorou algum tempo Ficou um bocado Mais escuro E hoje Estou ainda mais azul Bom Começava a dizer Saindo Da Douglas Foi É uma loja Que eu não sei o nome Mas vende Tipo É muito fixe Porque todas Aquelas cenas Que a gente vê na net Ou todas Algumas Tipo NYX Vende lá Tem tipo assim Porteleiros gigantes Em que vocês encontram Toda demais Há uma coisa Vende Pincéis da Cotools Da Real Techniques Vende vernizes Da China Glass E vende de outras marcas Que às vezes ouço falar E quando vejo Eu reconheço O nome Mas agora não lembro Vende realmente muita coisa Presidente Catrice Essence E pronto Eu comprei Duas coisas lá Uma delas Foi este pincel Que está sujinho É da Real Techniques E é de blush O tamanho dele É assim Estou a ver Tem Eu não uso assim Mas pronto Eu só vou vocês Terem um bocado De ideia O tamanho dele Ele é É muito É muito fixe Eu gosto bastante dele É um pincel Diferente Dos pincéis Deste género Não é Eu estava habituada A usar E eu acho Que tem A ver com Gostos É assim Por blush Com isto Por blush Com isto Eu acho Que é diferente Às vezes Talvez seja Um pouco mais fácil Trabalhar com isto Por já ter Este sentido Não é Isto para contorno Eu acho que é muito fixe Porque Ele encaixa mesmo E o corte dele Não sei se vocês conseguem ver O corte dele Vai sendo cortado Cortado Tipo Mais pequenino Para cima Depois continua a ser mais pequenino E tipo A ser É pá Está mesmo Fisto Todas Boniformes E tem aquele corte E tipo Com esta parte Vocês apanham O blush Ou o bronzer E com esta parte Esfuma Então realmente Ele dá um acabamento Ótimo E torna-se muito simples Para colocar Seja blush Ou seja bronzer Mas claro Vem muito dos vossos gostos Porque este também É um excelente pincel Embora A qualidade deste Seja melhor Estou a falar Do corte São os pincéis Que eu conheço Para colocar Blush Assim mais Coisas E vai dependendo Do vosso gosto Mas Eu aconselho É pá A qualidade Da Real Techniques Pelo menos neste pincel Eu achei muito melhor Do cada Sigma E pois claro É um É bonito Não é É um pincel bonito O que eu acho O que eu acho Complicado Na Real Techniques É em comprar Na internet Sabem que Eu vi um pincel Tipo do All Fiber Mas Era Era tipo do All Fiber E era assim Tinha assim O que é firme Aqui E era E tinha a parte Tipo Parte branca E a parte escura Isto aqui é uma da Sigma Mas parecia Que não tinha Tipo ser das maiores Ou mais pequenas Que era tipo Fete Kabuki E opa Vi aquilo E para mim Aquilo seria Do tamanho Disto Eu vi na net Tipo do tamanho Do F80 Não gente Aquilo é minúsculo Tipo minúsculo Quer dizer Aquilo é bom Para usar tipo Como Tipo No corretor E assim Mas para usar na cara É pá Esqueçam Então Eu Aconselho a terem um bocado Cuidado A verem reviews Para verem realmente O tamanho dos pincéis Porque há uns Que são muito pequenos E que na internet Nas imagens Não parecem Nas lojas Online Não parecem Que sejam tão pequenos Então Meninas que não Têm acesso Aos pincéis físicos Se verem lá Comprar Tenham Atenção a isso Pronto Nesse sentido Depois Nessa loja ainda Comprei Lá tinha também Essas E tinha lá Este que era Removedor De Nelart Eu Tipo vi isto Assim Eu tenho que levar Eu não sei se isto é bom Ainda não experimentei Mas é que é assim Eu curto bem ver glitter Nas mãos Nas unhas Mas eu detesto Detesto Remover glitter Eu detesto Mesmo Tipo E arrepiando Toda a série Bem estranho Então eu comprei Isto a pensar nisso Tipo Espero que seja A minha salvação Pois é Eu As minhas compras Nessa loja Foram essas E eu esqueci De referir Na Sephora A paleta Da Noica Trazia este Mini Gloss Eu Eu curti muito Olha É uma Lá chamada Fofa Mas Eu curti muito Porque Curtiu Eu acho É bem difícil Eu estou brincando Eu gostei muito Porque Ele dá Tipo É tipo Pentol Estão a ver Ele dá assim Uma frescura Aos lábios É bem difícil Eu acho que isto deve ser Fenomenal Para o verão Acho que no verão Ele deve ser Excelente Excepcional Fantástico E opa Curtiu Curtiu Não liga Gostei mesmo Muito É muito Fixo Dá uma corzinha Simples Mas Eu acho Que aquela sensação Dos lábios É fantástica E depois Trazer ao pincel Eu Gostei Muito Deste Desfumar Por ser O amenuz Que ele está a ver E desfumar Então é fixo Pronto Depois fui à Kiko Ver lá os saldos Eu tinha lá umas sombras Em saldo E não sei o que Mas não fui às sombras Fui aos blesses E comprei Este bless Aqui Que vocês não conseguem ver Porque já está escuro Espere um bocadinho Vamos ver se liga aqui Uma luz Espera aí Prontos Meninas Aqui estou eu de novo Ah que fixe Com esta luz Conseguiriam ver melhor A maquiagem Eu ainda aprendi Um bocado E outros olhos De bless Que eu estava a mostrar Que é Isto está cor de laranja Que fofo Não Não é Esta é a minha forma De vos mostrar o bless Ok Isto é cor de laranja Meu Deus Isto é cor de rosa Continua a ser cor de laranja Isto aqui é um cor de rosa Estou-vos a falar de sério Eu não sei Isto aqui é um cor de rosa É muito giro Eu fiz um vídeo de maquiagem Estava mais clarinho E no vídeo de maquiagem Dá para ver O bless Portanto Fez vão lá Porque aqui Nunca consigo fazer mais nada Unfortunately Depois lá na Kiko Eu encontrei Isto aqui é a solução Mixant Mixing solution Que é tipo Para colocar Pigmentes e sombras soltas E glitters E coisas assim E tipo É assim Ainda não que usei Tipo Eu comprei agora Há pouco tempo E Isto é a solução Para mistura de sombras Em pó soltos Não sabem como é que isto funciona Eu ainda não abri isto Estão a ver Isto aqui é Algo a ser Tipo Umas gotas Estão a ver Eu espero que funcione Porque os problemas Normalmente para isto Para este tipo de coisa São muito caros E isto foi Foi baratinho E já não me parece Mas sei que foi baratinho E esta foi a razão De eu chegar lá É meu Porque realmente Foi baratinho Eu já disse Que baratinho Mais mil e quinhentas vezes Olha Eu vou puxar A minha janela Porque eu não quero Que esteja olhar para mim E ainda não tive a oportunidade De colocar aqui Nesta casa Cortinados Porque Sente Está tudo cheio De umidade Lá no cantinho E depois Eu ia apanhar os cortinados Estou mais vivo Esta casa Tem sido Tipo Desde que eu entrei aqui Eu acho que falta Cair a casa em cima Porque Já aconteceu Uma coisa Nesta casa E tipo Este fim de semana Houve uma inundação Cá em casa Tipo Só um pouquinho O senhor Da canalização Vem e Estou a arranjar Mas só que Como ficou Bué de água Lá no No chão E tipo Estão de madeira Porque é Tipo É da casa De banho Mas veio para O quarto Que é só De madeira Então Qual é que a casa Não é minha Não é Mas pronto Mas a culpa Também não foi nossa Aquilo é Que começou Tipo Partiu-se Ou sei lá E começou A largar água E entretanto Nós estamos por isso E avisámos a senhoria E ela mandou arranjar Mas Gente Sempre que alguma coisa Acontece de mal Aqui nesta casa Ou é véspera de natal Ou é fim de semana Pronto É isso Tirando os meus dramas De casa Agora queremos mostrar Maquiagem está tudo I think Exatamente E agora falta roupa Na H&M Eu comprei Esta blusinha aqui Que tem Que o preço Foi 12 euros Estava no salto Ela estava 24 Não sei quem estava 24 euros por isto Mas ela é assim É muito cheira Ela é vermelha Mas vermelha forte Tipo Vocês não veem O vermelho que isto é Mas Vocês veem isto De cor de laranja Mas ela é vermelha forte Tipo aqui Faz uma cena Estão a ver Faz isto assim É levezinha Mas é gira Para usar Probaixo deste tipo De camisola Assim de gola alta Estão a ver Eu uso o boé Esta camisola Está um bocado estranha Porque esta gola Já está mais clara Do que o resto Mas pronto Mas eu gosto O boé de usar assim Ainda não usei Ainda está com etiquete E tudo Mas Eu achei muito gira E Foi acho que a única coisa Que comprei na H&M Eu estou com um bocado Estranha Não é? Não liguem Acontece Olá Então Na Béssica Eu comprei Este top É peplam E é tipo Padrão De Como dirão os brasileiros Oncinha Agora não sei como é que seja Em português Pá Vocês não conseguem ver Que as pessoas Assim fica de cor Mas esta coisa Tipo Isto que é vermelho A sério Não é cor de laranja É vermelho E é Todo brilhante Estão a ver? Não estão a ver Mas pronto Se estivessem Isto brilha É mesmo lindo Eu o apaixonei por ele Ele não estava em salto Isto é tipo Na evacuação Mas eu gostei De vermelho Isto tem aqui Uns botões Para o petoar Mas tipo Eu acho que é Um dos grandes defeitos Da sério Isto está torto Porque foi cozinha Tipo Eu seguei Com isto E eu comprei Porque eu amei O top Mas tipo Isto vinha solto Isto Os botões Estavam quase a cair E gente Eu acho Que está Deprimente Porque A Béssica Já não é A Béssica Já não é Tão barata Quanto isso E Isto foi para 22 euros E 22 euros Por um top Não é Suposto Ele vir Todo escozido E tipo Desolviam Dois O meu tamanho E o outro Estava mesmo Todo escozido Isto aqui Ainda estava preso Eu cheguei a casa E reforcei Mas o que Eu experimentei Para ver se me ficava Bom Realmente ficou Estava todo 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 escozido Então Eu acho um pouco Deprimente Este tipo De lojas Apresentarem As suas coisas Assim Não é Mas vai só Perceber Depois Na Na Primark Por 5 euros Comprei O vestido Que eu sei Se vai Que era Tipo Estou vendo Aqui um Lacerote Estou vendo Aqui um Lacerote Aqui é De elástico E aqui é Bem de simples Assim O tecido É muito Muito fino Tipo Não é assim Nada do outro mundo Mas é bem de giro E eu já usei Por cima De uma Camisola Deste género A Bob Com o meu Mírio Com o Leguinhos E botas Que eu amo Begido Gostei Bastante E agora Espera um pouquinho Eu acho Muito mal Esse com Alça Assim Porque Eu Tenho Sandalha Ali Com a Mala Ou algo Assim Gosto De ter Pendurada E Pronto E a Mala Outra Que eu comprei Na Primark Também Já estava A estragar Que é Assim A mala Que os Mais Então Eu comprei Esta Que é Cor De rosa Tem Bolinhas Aqui tem Uma corrente Mas a corrente É só mesmo Para enfeitar Tem a parte Tudo de si Também Porque eu já comprei Uma vez Uma corrente Na Bully Bem Foi para esquecer E depois Tem aqui Este A parte De si Ela fica Grande É bem Grande Estão a ver Mas fica Muito Fixo E é Super Confortável Trazer Que eu detesto Sei Detesto Completamente De andar Com Mala Na Mala Mala No Ombro Eu curto Andar Com Ela Tipo Tiracola Assim Imagina Tipo Eu vou Passear Eu não Gosto Então Estou Nas Lojas Eu não Gosto Estar Já Segurar A minha Mala E Andar A fazer Isto Eu tenho Clutch Mas Eu sou Um Bocado Anti Clutch Por causa Disso Que eu Prefiro Realmente Para mim É Muito Mais Comfortável Que A Luz Normales E E é Isso E acho que já vos mostrei Tudo Eu tenho algumas Encomendas Para receber Da Satão De Maria Tenho Fiz Umas Encomendas De roupa Na Showroom Private Que é Assim Uma Loja De Vendas Privadas E Que vem Tipo Cenas Que Tipicamente São Estupidamente Caras E Pus Vendas Mais Baratas Já Pai Encontrei Lá Duas Coisas E De Mandei Vir E Há De Estar A Chegar Digo Eu Espero De Que Também Fiz Uma Encomenda Na Separto Que Também Acho Que Chega Esta Semana Ou Para Semana Ah Foi Pela Coisa Tipo Eu Na Avon Comprei Há Tempo De Encomender Umas Coisas E Depois Elas Não Chegaram Eu Deixei De Vender Eles Enviaram Então Eles Só Mostraram Olha Viz Viz Lindo Tão Fogo Tipo Boa Querida E Tive Só Polinho Que Al Ferdito Tipo Eles Mandaram Aquelas Coisas Que Eu Tinha Encomendado E Que Não Tinha Recebido Então Assim Querido A Sério Eu Fra Caso Gostei Eu Não Estava À Espera De O Receber Mas Gostei Bastante E Que Os Pompons Depois Se Já Era O Máximo Já Fiz Gostei Muito A Mãe Enviaram Umas Meias Tipo Eu pensava que eram até aos velhos Quando eu os comprei Mas Não Elas Quase Que São Colegios De Bolas Onde Elas Ficam Quase Cá Acima E São Fiches Eu tenho Os tiros Mas é que Eu não Os consigo Mostrar Mas são Meiras Giras Porque Estou Os Lacerotes Que De Roda Agora Ficam Mãe Queridos E Ficam Grandes E Quintinhas E Então Gostei Muito E Acho Que Não Foi Mais Nada Acho Que Não Esqueci Mais Nada Acho Que Por Agora Foi Tudo Mesmo Espero Que Tenham Gostado Tipo Desculpem A demora E Tempo E Não Sigo Mais As cores Mas Pronto Realmente Quando Eu Vi Filmar Estava Uma Claridade Razoável Mas Como Fiquei Sem Bateria Depois A Coisa Ficou Pior Pronto Sem Bateria Não Fiquei Sem Espaço Depois Ficou Memorando Tempo Passar As Coisas De um Lado Para Outro Ah E Depois As Encomendas Também Fiz Uma Encomenda A Tania Encomendo Os Pincéis Dela Finalmente Também Estou À Espera Porque Encomendei A versão Girlie E Houve Aquela Cor Rosa E Houve Um Que Estava Esgotado E Ela Acho Que Desse Mudava Por Volta Deste Tempo Portanto Espero Daqui A uns Dias Ter Outro Vídeo Destes Ai Só Vocês Verem As botas Que Eu Comprei Nas Parts São Tão 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 Lindas Bem Vamos A isso Obrigada Por Verem Comentem Subscrevam Avaliem E Tchau Tchau